Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje dessa semana nós vamos do rock à compostela. E a gente está aqui em Alfama, eu vou dar um rolê aqui com uma pessoa muito especial que vai explicar pra gente o que é rock, o que é compostela, Maria Alice Medina. Então vem comigo que o rolê de hoje está uma delícia. E aqui, gente, a gente tem a igreja de Santo Antônio e, segundo consta a história, ele nasceu aqui. Olha que lindo, é bem ao lado aqui do miradouro também de Santa Luzia. E aqui, Santa Luzia, é lindo esse lugar, lotado, obviamente, de turistas, né? É um lugar que as pessoas competem, porque vocês vão ver já já. Hoje em dia está meio nublado, é uma pena, tem uma musiquinha ao vivo aqui também. Mas eu sou muito apaixonado por esse lugar, que eu acho um cantinho tão bonito, olha. Você vê tanto da arquitetura portuguesa, né? Os azulejos que a gente gosta, os buganvilhes que já perderam a cor, que estamos em troca de estação. Mas o legal é que a gente chega aqui e dá de cara com o Tejo, né? Com todo o seu esplendor. A gente consegue ver um pouco ali, olha, do Panteão. Olha que lindo. E essa é a vista aqui de cima. E aqui a gente vai vendo um pouco desse clima gostoso aqui. Está bem lotado. Uma musiquinha. Olha, e eu estou aqui com a Maria Alice Medina, minha queridíssima. Que eu estou há mais de um ano pedindo essa entrevista. E ela fica me enrolando. Ela é difícil. Ela é uma pessoa fácil, ela. Olha, gente, como eu falei na abertura do programa, a gente hoje vai do rock à compostela. E olha onde a gente está, Maria Alice. O que está aqui atrás da gente? Essa igreja atrás da gente é a igreja de Santiago, em Lisboa. É onde começa o caminho peregrino. E algumas pessoas saem daqui, mas algumas pessoas preferem sair da Sé, que é um pouquinho aqui embaixo. Então essa igreja está ao lado do Miradouro Santa Luzia. Para quem vier ao bairro de Alfama, em Lisboa, é uma referência. É o Miradouro Santa Luzia e a igreja de Santiago está do lado. E é um marco emblemático. Eu, por exemplo, não sabia que havia essa possibilidade do caminho de Santiago partindo de Lisboa. E está ali. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem até uma plaquinha dizendo que é o marco zero. Hoje isso aqui está super movimentado. É uma terça-feira de manhã, de outubro. E está fervilhando de turismo, né? A cidade está lotada, lotada. Agora mesmo a gente chegou aqui, tinha um guia explicando da igreja a uma senhora que acabou de fazer o caminho de Santiago. Ele me disse que tinha trazido... Era uma senhora só. Eu trouxe ela aqui porque ela acabou de chegar do caminho de Santiago. Então é uma paixão. Ainda bem que é a minha paixão, mas que muita gente tem a minha paixão. Está ótimo. Quantas vezes você já fez o caminho de Santiago? Eu tenho 14 chegadas a pé, a cidade de Compostela. Eu sou peregrina já há 25 anos. E a primeira experiência... Eu levei 10 anos para pisar o caminho a primeira vez. Lendo Paulo Coelho, que é amigo meu de vida, ele e Cristina. Mas era uma outra situação de vida, onde eu não tinha o tempo que eu precisava ter para ficar no caminho. E eu sempre quis fazer o caminho todo. Enfim, quando eu consegui estar lá, eu fechei o consultório um mês. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista. E me dei 40 dias para poder estar no caminho com tranquilidade. E a primeira vez, a experiência de estar num lugar de busca, num lugar de silêncio pessoal, onde você retira completamente as máscaras da cidade, as máscaras que você precisa usar na selva da cidade, é de um estado de liberdade e de simplicidade e de entrega tão grande que eu fui tão plena, tão verdadeira, tão transparente, tão eu mesma, sabe? E como fisioterapeuta, eu tratei muita gente. Pescoço, joelho, coluna. Eu vivia andando atrás de alguém que eu via a mochila toda torta. Eu disse, posso ajudar? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Você vai se machucar a breve. Posso ajudar aí? Eu parava, arrumava um pouco melhor para equilibrar aquele corpo. Então, foi uma experiência tão rica. Eu cheguei a Compostela sem pressa, com 28 dias na primeira vez. E foi uma experiência tão legal. De conhecer gente do mundo inteiro, amigos com que eu me dou até hoje. Falar várias línguas durante o dia. Aprender dos hábitos de outras pessoas. Ter a aceitação dos hábitos de outras pessoas. Eu sempre fico em albergue. A experiência do albergue é uma experiência de profundo aprendizado. Porque você tem que ter uma adaptabilidade muito grande para aceitar a intimidade. E não pode ser muito fresco, tem muita frescura. Não. Uma coisa que eu gosto de explicar é que o albergue peregrino não tem nada a ver com o albergue da juventude. O albergue da juventude normalmente é uma garotada, é roupa espalhada, é música até de madrugada. E o albergue peregrino não. O albergue peregrino tem regra. Tem regra para entrar, tem regra para sair, tem hora para entrar, tem hora para apagar a luz. E o peregrino está cansado. Ele tem que descansar. Ele quer descansar. Então, quando eu comecei, era tudo conjunto, masculino e feminino. Hoje em dia já tem banheiro feminino, banheiro... Não são todos, mas a grande maioria. Tem quarto feminino, tem quarto masculino. Então, já existe um pouco essa separação. Mas ainda assim, mesmo com essa separação, a experiência de você estar no mesmo ambiente é supostamente íntimo, mas deixa de ser porque cada um se resguarda. O peregrino não usa pijama, gente. O peregrino dorme, se não dorme com a roupa toda que vai viajar no dia seguinte, dorme com uma parte daquela roupa. Então, por exemplo, eu posso já estar dormindo com a camiseta que eu vou usar e sem ter nada nas pernas. Ou se estiver frio, eu posso já estar com uma legging, que eu vou botar por baixo da calça, que eu vou estar lá. Até porque a gente cuida para não fazer barulho para quem ainda não quis levantar. Tem pessoas que saem para caminhar quatro e meia, cinco horas da manhã. Eu não gosto de andar de noite. Eu andei à noite, no primeiro caminho, andei à noite, 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 meia-noite, porque era lua cheia. Então, tinha lá uma outra mágica e tal. Mas, e nem é aconselhável, porque você, durante a noite, você não vê as setas amarelas, que são as indicações, que são os sinais que te levam à compostela. Você estava me falando que tem duas cores e aí são caminhos diferentes. Então, as amarelas, elas te levam para a compostela. E você disse que tem vermelha? Eu disse que as azuis levam à Fátima. Isso é em Portugal, não é? Portugal está em Fátima. Claro, claro. Na França, quem sai de Lépi, sai de Lourdes, por exemplo, tem as faixas azuis porque vão à Fátima também. Mas as setas são pequenas setas mesmo, amarelas. Elas chamam, no espanhol, falam em flecha amarela. Mas é o que te indica. Então, se você andar dois, três quilômetros sem ver uma seta, você tem que voltar, porque com certeza está perdido. Tem cruzilhadas que a seta aponta para lá e você está andando para a esquerda, o negócio é para a direita, se você não prestar atenção, você tem que voltar. Já era. Porque às vezes é uma ponte que não existe, ou é um caminho que vai passar numa estrada perigosa. O peregrino é muito protegido da parte de trânsito das cidades. Então, às vezes, eles colocam a gente na autoestrada, porque não tem jeito. E o pessoal de bike não passa, às vezes, em lugares onde passa a pé. Então, tem toda uma sinalética que ajuda o peregrino a caminhar, seja a pé, seja de bicicleta. Tem gente que faz a cavalo, tem gente que faz de moto, tem gente que faz de carro. E aí não é ir a Santiago de carro. A pessoa vai ficando nas cidades, entendeu? Quem não quer andar, não faz mal. Eu sempre digo que o caminho é para todos e é acolhedor para todos. O caminho, eu canso de encontrar pessoas com muita dificuldade, pessoas com pernas mecânicas, pessoas cadeirantes, pessoas de muita idade. O que não tem normalmente no caminho, durante o ano, fora férias, são adolescentes, que é o pessoal que está estudando. Então, tem bebê em carrinho pequenininho atrás, tem bebê maiorzinho, 3, 4 anos, sentado na cadeirinha atrás da bike do pai. A mãe leva um filho, o pai leva outro. Isso é muito legal. O caminho é possível para todo mundo. Ele é acessível para todo mundo. Eu quero fazer, gente, ela disse que vou fazer com ela. Eu começo uma novena, hoje, aqui, com a presença de Santiago, para poder crer nessa afirmação. Será que eu dou conta? Não sei, não, hein? Não, dá conta, dá conta, dá. É só uma questão de você estabelecer o tamanho do desafio que você quer. Você tem tempo para estar no caminho? Não sabe. Trabalha, é empresário, tem suas coisas. Ah, não, eu quero estar no caminho, mas eu quero... Eu só tenho uma semana, eu só tenho 10 dias. A gente vai escolher o trecho... De acordo com o seu tempo. E aí você vai escolher também, se você quer ficar em albergue. 10 dias eu consigo fazer uma média de quê? 150 quilômetros? Se você quiser andar quase 20 por dia, sim. Eu acho que depende muito do ritmo. Tem gente que anda com pressa. Tem gente que anda querendo saber quantos quilômetros faz em uma hora. Isso não é para mim. Isso não funciona para mim. Eu nunca tenho pressa de chegar. O máximo que eu faço quando eu tenho alguma reserva em algum lugar é dizer, ó, senhor Antônio, eu ia chegar às duas, eu vou chegar às seis, guarda a minha cama. Porque aí eu estou garantida de não ficar na rua, né? E me conta uma coisa. Eu não sabia, achei uma curiosidade incrível. A concha. Fala da concha para a gente. Enquanto ela fala, eu vou botar um pouquinho em cima aí para vocês verem. A concha dela. Então, a concha de Santiago é, na realidade, a coqui de São Jacques, né? São Jacques, São Joaquim, São James, Santiago, é tudo mesmo santo. Só mudou o idioma, né? É quando o caminho, o túmulo do Santiago foi... Santiago era um apóstolo de Jesus, era um dos doze homens da mesa. E ele saiu da Galiléia para trazer a palavra do senhor para a Europa, do Oeste, né? E, anos depois, ele resolveu voltar à Galiléia, não sabe porquê, mas já com alguns seguidores. E, ao chegar à Galiléia, via perseguição cristã, ele foi morto decapitado. Então, conta a história que ele perdeu a cabeça, mas que quebraram o braço dele durante a execução. Então, anos depois, o que aconteceu? Na hora da execução, como ele já tinha seguidores, um grupo de seguidores pegou a cabeça, outro grupo de seguidores pegou o corpo. E, como não tinha caixão de madeira, era tumba de pedra, puseram a tumba numa balsa, numa barca, e cada um foi levando o santo, tirando dali, daquela confusão. E, naquela altura, se enterrava. Tudo isso é história, né, gente? A gente tem escritos, tem relatos, mas é uma época em que tudo era muito transmitido boca a boca. Então, quem conta não... É tipo telefone sem fio. É, não, e quem conta, encontra um ponto, né? Quem conta uma história aumenta um ponto. Então, leve em consideração que não é uma aula de história, é uma conversa... Espretenciosa. Então, naquela altura, se enterrava as pessoas onde as pessoas tinham trabalhado. Então, ele tinha vindo até a Galícia, ou, supostamente, até o oeste, onde ela conseguiu chegar. E esses discípulos resolveram levar para lá. Então, hoje, disse que a cabeça está embaixo da igreja, do altar da igreja da cidade de Padrón, e o corpo embaixo da catedral de Santiago, em Compostela. O que aconteceu foi que ele foi... O túmulo sumiu por tantos anos. No ano de 890, um papa, não sei quem, pediu há uma sécula para ir viajar e procurar o túmulo. Encontrou-se uma casinhola com três túmulos, numa escrita que já não se lia, só que um dos túmulos não tinha cabeça e tinha um braço quebrado. E ali, dois seguidores dele. Então, ali, resolveu-se que era isso. O rei da época, Afonso I, mandou fazer uma casinhola um pouquinho maior, depois o outro rei, uma outra, mas um pouquinho maior, e assim foi crescendo. E essa origem está embaixo da catedral. E a concha, então, quando, em 1200 e já qualquer coisa, quem recebeu do rei a autorização para ir à Compostela eram os presidiários, então ele tinha que sair da sua cidade, andar, 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 criar um caminho, porque não existia caminho. Eles se machucavam, pegavam doenças, morriam pelo caminho, enfim. Mas, chegando à Compostela, tinham que lá bater a cabeça do Santos, e andar mais 90 quilômetros para chegar a Finisterre. Finisterre é uma cidade pesqueira que fica a 90 quilômetros de Santiago, que você pode fazer a pé, que tem albergues para ir para lá já, mas que, às vezes, eles falam Finisterre ou Fisterre. Fisterre é no... Como é que se diz quando não é língua? É dialeto? Que era a língua que se falava naquela altura, que era Eusquera, que juntou com o latim dos padres e virou o espanhol. Então, Eusquera é Fisterre e, no espanhol, é Finisterre, porque, naquela altura, a terra era quadrada. Acabou a terra, só tem água, é o fim da terra. É o fim. E lá, no fim da terra, tinha essa concha. Então, eles tinham que chegar ao fim da terra, pegar a concha e trazer de volta para dizer, eu fui, eu estive lá. E aí, eles aproveitavam a concha para pegar a água dos rios, para botar alimento. É uma concha específica, ela é grande, como vocês estão vendo aí. É a coquiçã-jac mesmo, é a parte côncava, e a coquiçã-jac é fechada. E ela é a parte curva, côncava dela. Então, ao longo dos séculos, o peregrino sempre carregou a concha à vista, cada um bota onde quiser, eu sempre fui preso na mochila, para mostrar que peregrino não é mochileiro. E, como toda história tem lenda, a lenda diz que o peregrino carrega a sua concha para, durante a sua caminhada, durante a sua experiência, as suas reflexões, ir preenchendo a concha com as suas experiências, e para, quando chegar a Compostela, poder oferecer ao santo o que você tem de melhor, que é a sua pérola. Então, eu acho tão bonito essa historinha da concha. E você foi colocando as suas datas. Aí tem um ritual também. A concha a gente não compra, a gente ganha. Então, quando você recebe a sua credencial peregrina, que é um pedaço de papel com 40 quadradinhos, onde você tem que ir carimbando onde você dorme e onde você acorda. Interessante. Porque, tempos atrás, você podia carimbar em qualquer lugar e ia contando, mas agora não. Então, se você carimba no porto e o seguinte carimbo é Lisboa, você pegou a condição, você não andou. Então, chega lá, Compostela, você não tem direito ao diploma. Então, eles agora estão fazendo isso, para você carimbar onde você dorme, quando você chega e quando você sai. A credencial peregrina registra os seus passos no caminho. Então, quando você vai carimbando, o que acontece é que a Espanha, no caminho, todo mundo tem muito orgulho de ter o carimbo seu. Você pega o carimbo do criatório, pá, você vai ter orgulho. Então, você pode carimbar na igreja, no cemitério, na padaria, no restaurante que você come, onde você dorme, onde você visita, mas o registro de caminhada é onde você dorme e onde você acorda. Então, você vai preenchendo a sua credencial para poder ter direito à Compostelana, que é um diploma que você tem direito quando chega a pé 100 quilômetros ou 200 de bicicleta à cidade de Compostela. Hoje em dia, eles estão querendo aumentar para 200 quilômetros a pé e 300 de bike, porque está ficando muito turístico. Tem gente que vai só para fazer aquele pedacinho. Então, esses últimos 100 quilômetros... São os lotados. E no meio disso tudo, desses seus anos e dessa experiência toda, surgiu um livro, do Roque à Compostela. Do Roque, a gente vai falar já já. Vamos continuar em Compostela. Mas antes de você falar do livro, vamos fazer um corte para a filmagem que eu fiz mais cedo lá na casa dela, do livro. Mostra aí. Essas são as setas do caminho, está vendo? Então, ela pode estar, por exemplo, pode ser a seta e pode ser uma conchinha. Então, ela pode estar num poste, no morrote, ela pode estar nesse tipo de morrote aqui, ela pode estar desenhada, ela pode estar plantada em algum lugar, ela pode estar escrita aqui num banco qualquer, pode estar numa parede. Agora, se você não segue as setas, você não chega a Santiago, porque ela é que indica o caminho. Ó, essa aqui está aqui, ó. Não, mas isso é analogia, a gente pode fazer uma analogia com os sinais da vida. Porque a vida mostra os sinais, a gente é que tem, mas não chega. Justamente. Porque eles morrem, eles estão lá. É sempre o sinal de você. Estão lá para a gente ver. Essas aqui são paisagens do caminho. Esse aqui é um poste da cidade de León. Aqui já é lá em cima, lá no Vale do El Acego. Ó, aqui é uma parede pintada, está vendo? Isso aqui está dentro de um túnel. Eu fotografiei a parede dentro de um túnel. Esse é o início. Aqui vai ser o livro. Vocês têm o livro, né? Vocês viram. Então, ele passa um pouquinho. Lá no início, ele fala como é que eu era, que é um pouquinho, quer dizer, um pouco de mim, né? Bem no início, monotonia eu nunca tive. E aí ele passa pelo rock rapidinho, mais ou menos falando. Eu nem me lembro mais. Que são os ingressos do primeiro rock. Essas são fotos minhas com pessoas que iam lá em casa nos jantares que a gente fazia. A Nina Hagen, eu e o meu filho Júnior. Aqui o pessoal do Queen. Lembra daquele filme do Queen que ele vai no escritório de um empresário e o empresário não quer receber ele. Ele joga uma pedra e quer um vidro. É o Jim Beach, é esse cara aqui. Mas nesse dia o Fred Mercury não foi lá em casa. O Benson, o super amigo nosso. E o... Como é que chama? É o... David Coverdale, do Whitesnake. É. Eu adoro Whitesnake. Para ela. Aqui sou eu. Essa foto é icônica. É. Essa foto... Essa foto... O tênis é a capa do livro de 30 anos do rock. Aqui eu cuidava, no primeiro rock, de todos os gadgets e merchandising. Então eu vestia as coisas. Aqui tem boné, tem óculos, tem brinco. Tinha bóton aqui que não apareceu. E andava pela empresa perguntando se tá bom. Gostou desse, não gostou daquele. Para ter alguma opinião, né? Aqui é a dedicatória que o Roberto mandou para mim quando ele mandou o livro dos 30 anos. Aí diz, Maria Alissa, você ajudou a construir esse sonho. É parte dele. Obrigado, Roberto Medina. Boa noite. Foi no 2015 que eles lançaram o livro dos 30 anos. Agora já sou 40, né? E aí entra direto no caminho, né? Porque aí o artista que eu contratei entendeu o briefing que eu dei, entendeu que eu queria fazer um livro lúdico, que eu queria fazer um livro divertido. E aqui ele já muda a tipia, tá vendo? Já entra uma coisa mais medieval, mais antiga, né? E a gente vai caminhando. As fotos não tem. Aqui é a parte da gastronomia, que é a famosa torta de Santiago, que é uma torta de nozes com açúcar. Aqui tem os queijos que são premiadíssimos, que são os queijos de arzua, que eles chamam de peitinhos, mamitas, uma coisa assim, porque tem a forma de um peito, tá vendo? Aqui é a tortilha de batata, né? Que é a famosa em Espanha. Tortilha de Santiago. Polvo, que é muito comum nas regiões. Aqui é o polvo já cortado. Aqui são os licores que eles fazem, licores de ervas lá. Então, esse aqui é de café, esse é com leite e esse é de ervas. A empanada, as azeitonas. Aqui o que eles usam para fazer os embutidos, que é horrível, né? Eu fui colocando frases no caminho para a pessoa introspectar e caminhar comigo. Bebe vinho, vive menos, triste, deprimido, tensa por recinto com a vida. E bebe menos vinho, né? Vive menos e vive triste e deprimido. E bebe-se no caminho, né? E bebe-se. Agora, então, negócio. Cada um tem... Aqui é uma frase que eu coloquei minha também. O caminho é construído pela história viva, escrita por todos os perigos que por lá passam. O primeiro paradoxo é que, embora o passado esteja presente a cada instante, somos desafiados a estar no aqui e agora de forma permanente. Aqui eu digo, olha, um dia o sonho acorda e é o momento de partir. E aí, estou mostrando o desafio do ciclista que tem que carregar a bicicleta no golo para descer as pedras. O outro que viaja com mochila, mas que carrega os cachorros. O outro que leva uma mochila gigante, ainda leva dois sapatos, olha. Então, cada um tem a sua doença, né? Agora, o livro tem um negócio interessante, que são QR codes para você ver filmetes do caminho. Então, alguns estão com a minha voz, alguns estão só com o vento, alguns estão com o passarinho cantando de madrugada. As fotos, mais ou menos, quase a maioria delas estão uniformadas. Aqui é a pior descida do caminho. Isso aqui é a saída do Morro do Perdão. Ela é exatamente assim. É pedra sobre pedra. Nossa, que dificuldade. Ela é assim. É perigosa de merda. É aqui que as pessoas caem, se machucam. Isso aqui é mais ou menos uns 5, 6 quilômetros depois da cidade de Pamplona. Isso aqui é Pamplona. Vai aparecer aqui. São os aprendizados. Isso aqui é um lugar lá na frente. E tem uma foto aqui, boa, do Morro do Perdão. Olha que coisa bonita. Ai, meu Deus. Eu adoro andar nas mesetas. As mesetas são lá em cima, na Navarra, antes de Burgos. Mas é assim. São, sei lá, três dias nisso aqui. Você para para dormir e segue. Então, é trigo, trigo, estrada. E eu adoro, porque é um silêncio. É, aqui já é Pão Ferrada, o Castelo Templário. Aí tem a marca em frente. Aqui já é em Burgos. É um palácio onde as princesas ficavam em reclusão quando os noivos iam para as guerras, usando os cintos de castidade e tal. Marcada uma pedra. Você passa e não olha. Vai embora. E tem lugares que são encruzilhados. Você tem que olhar mesmo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui são os canais de Castilha. São canais que têm 270 quilômetros de extensão. Foi feito por Fernando de Castilha, que foi casado com Isabela. Então, esse casal fez coisas fantásticas. Eles colocavam em alguns lugares o terreno descia, então ele fez as reclusas. Mas olha onde era a água, né? Que agora está acabando, né? Mas isso é assim, linha reta. Aqui também, ó. Antes disso aqui tem uma coisa assim. Então, o que eles faziam? Eles colocavam as mulas à volta e uma balsa com os víveres para levar para as províncias. Era forma de transportar e levar para as cidades adiante. Então, eles andavam através do canal toda a vida para as mulas ajudarem. Aí tinha as reclusas, seguia mais um pouco. Aqui são as pontes do caminho. Cada uma mais linda que a outra. E é genial, né? Porque não cai, não é? Isso tem mil anos e não cai, não é? A gente faz qualquer curvinha hoje aqui no desastre. É verdade, é verdade. É, é lindo. Isso aqui é Ponte de Órbigo, que é uma cidade que eu adoro. E aqui é a igreja, que a gente já comentou. Onde é, como vocês podem ver ali, escrito, ó, aqui começa o caminho Santiago de Compostela. E daqui nós estamos a 610 quilômetros. Olha, infelizmente, ela meio que vive fechada. Eu nunca consegui vir aqui e pegar essa igreja aberta. Maria Alice, o Rock in Rio, ele dispensa apresentações. O mundo inteiro conhece. Já está aí quantos anos? Fez agora? 40. 40. Conta pra gente, assim, rapidamente, porque eu sei que é muita história, então eu não vou ousar falar, assim, mais um panorama pra gente. Mas conta pra gente, rapidamente, aquele iniciozinho, o burburinho inicial, a doce delícia de ter feito parte, ajudado, pensado, criado, isso que virou o maior festival do mundo. Olha que orgulho, gente. É, o orgulho gigante. Eu sou, sim, a mãe do rock, né? Mas o Rock in Rio nasceu num momento em que o Brasil passava uma transição política muito importante na história do Brasil. E, naquela altura, eu era casada com o Roberto Medina, que é um empresário de sucesso, uma pessoa de muito valor, de muito... merece todos os nossos aplausos, que é uma pessoa incansavelmente criativa e um brasileiro de raiz que não quer sair do país pra nada. Mas, naquela altura, nós já tínhamos feito coisas grandes. A gente já tinha levado o Sinatra pra cantar no Maracanã, a gente já tinha levado ao Rio o Barry White, o Bert Bacra, o Rulli Glasses. Enfim, a empresa tinha muito sucesso e o Roberto queria imenso fazer mais coisas pela cidade. Mas era um momento político em que havia ali uma divergência de opiniões e divergência de caminhos políticos. Então, tudo que ele criava não andava. As licenças ou a possibilidade de realização, aquilo não andava pra frente. e eu que sempre quis morar fora e queria morar fora muito mais pra dar aos meus filhos uma educação internacional e eu própria, que quando menina não viajava queria conhecer mais. E o Roberto dizia não, a minha cidade, meu país, isso e aquilo. E aquilo, de vez em quando, voltava a esse assunto e a resposta dele era sempre a mesma. E nesse momento em que ele estava mais insatisfeito empresarialmente de estar se sentindo meio empacado ou meio travado nas coisas que ele queria, eu, numa conversa mais assim, eu disse, Roberto, se você não está conseguindo fazer nada pela cidade, faz pelo país e vamos embora, sem culpa. As crianças eram pequenas, a adaptação era mais fácil. e lancei esse desafio e fui embora dormir. Ele, leoninamente, não gostou muito, ficou meio zangado, mas, enfim, eu fui dormir, deixei ele lá pensando, de manhã ele me chamou e disse, olha, eu já sei o que nós vamos fazer. Era tudo muito no plural, o que era uma coisa muito boa, porque nós sempre tivemos uma relação intelectual muito forte. Eu disse, tá bem, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o maior festival de música do mundo. Tá bem, como é que faz isso? Ah, não sei. Agora a gente tem que correr atrás. Agora vamos entender como é que faz. Então, o que a gente fez? A gente foi para as rádios, saber quem canta, quem que interessa, quem dá audiência. Fomos para a televisão saber quais televisões topariam transmitir caso a gente conseguisse fazer. Era tudo do si. E, para a televisão querer participar, quais o elenco que poderia estar, o que deveria estar, o que interessava estar. Enfim, isso um mês depois, um mês e meio, quase dois meses depois, nós saímos para Los Angeles, primeiro Nova York, depois Los Angeles, com uma lista dos empresários, daqueles caras que interessavam para aquela proposta que a gente fizesse o festival. Pronto. e nós ficamos um mês em Nova York e era não, 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 não. Aquilo era final de agosto, mais ou menos, agosto. É, agosto. que ano mesmo? 84. Tá. E eles diziam, mas um negócio desse tamanho, porque nós levamos pranchetas e perspectivas e maquete, e blá, blá, blá. E, não, mas para fazer um negócio desse? Não, esse projeto leva dois anos. Vocês querem fazer quando? Em janeiro? Ah, não sai, não sai, não dá. Aí a gente dizia, no Brasil dá, no Brasil tem um jeitinho. No Brasil a gente consegue, a gente usa o jeitinho brasileiro. Vai funcionar, vai funcionar. E era não, 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 não. E o Roberto começou de novo, não dá, não dá, não vai, não vai, não. Vamos para Los Angeles. Tinha lá a classe artística mais radicada lá. E a gente em Los Angeles tinha mais amigos que em Nova York. Vamos para Los Angeles e continuou não, 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 não. E um dia a gente estava andando naquelas ruas de Beverly Hills, ali no Bel Air e tal, e ele começou de novo, vamos embora. não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo. E eu disse, olha, de novo, olhei assim para ele, já deu certo. Nós já estamos aqui. A gente já lançou isso. O movimento começou, já estava no universo. A gente já lançou isso para o universo. A gente já falou com uma porção de gente. Vai dar certo. O que a gente tem que encontrar agora é uma estratégia que essa que a gente está usando não está funcionando. Vamos pensar outra coisa? Vamos pensar outra coisa. Aí nós tínhamos ficado muito amigos do attorney, do Sinatra, que era o Mickey Rudin, Milton Rudin, o apelido dele era Mickey, e a mulher dele, Mary Carol, é a minha irmã americana, minha amiga até hoje. O Mickey já fez a passagem dele. E nós não tínhamos credibilidade, nós éramos dois miúdos de 30 e poucos anos, naquela altura. mas o Mickey tinha, vindo do rei, onde ele sabia. Aí nós conversando com o Mickey, ele disse, bom, está bem, você não pode convocar uma conferência de imprensa, porque para você eles vêm, para mim não vem, quem é a senhora, a senhora do Brasil, do Rio de Janeiro, com essa cara de criança com menos de 40 anos. E então ele fez assim, ele convocou uma coletiva de imprensa no hotel que a gente está, e no dia seguinte tinham lá 20, 20 e poucos veículos, e de novo, aí ele disse, olha, eu quero apresentar, eu chamei vocês aqui para apresentar o casal Medina, que fez o maior show da vida do Sinatra, que foram 160 mil pagantes no Maracanã, e um show épico, mas que eles têm um novo projeto que eu acredito que vai ser tanto sucesso, porque eles são muito bons profissionais, blá 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 blá, falou tudo. Abriu as portas ali. E aí a gente apresentou o projeto, explicou o que que era, no dia seguinte, qualhou a imprensa de notícia, e a primeira pessoa que ligou para dizer eu quero, que já tinha dito não em Nova York, ligou para dizer eu quero, foi o Jim Beach, do Quinn, que se tornou de novo um grande querido amigo, e na hora que o Quinn disse, eu quero, todo mundo, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Então, um mês depois, eu voltei para o Brasil com o Roberto, com os 45 contratos que a gente precisava, aquele primeiro festival eram 45 bandas, gente. Gente, é muita gente. Você lembra por alto, quais eram? Não, mas a piada era assim, o primeiro festival foram 10 dias seguidos, né? Seguido? Seguido, começou numa sexta, terminou no outro domingo. Quando terminou, toda a diretoria da empresa estava doente, porque foi um tour de force que a gente não dormia, era uma coisa doida. E os 45, a maioria deles tocava duas vezes, porque o Roberto queria 10 horas de música por dia. Então, a Blitz tocou duas vezes, o Quinn cantou duas vezes, o Al Jarreau cantou duas vezes, o James Taylor cantou duas vezes, a última vez que eu perguntei aos meus filhos em relação a 21 ou 22 para trás, sei lá, quantas bandas? Aquela altura, agora já não sei mais, eram 200. Uau! Então, se você achou muito, 45. Uau! 200? Eu não tinha noção que era esse número. E outra coisa, desde 2019, o Rock in Rio Brasil funciona no Parque Olímpico. Na edição de 21, eu fui todos os dias e eu não consegui ver tudo, eram nove palcos. Então, quantas bandas? Não sei. Porque tem a Rock Street que vai lá, toca um saxizinho, é um outro artista que é contratado. Claro! Tem os artistas que são contratados pela empresa Rock in Rio e tem os artistas que são levados pelos partners. Quer dizer, a Heineken leva uma coisa, o Millennium leva outra, a Galp leva outra, enfim, os parceiros daquela edição que também mudam, não tem ninguém, sempre as mesmas. Então, é muita gente trabalhando. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro, o terreno são 100 mil pagantes por noite e em torno de 25 mil pessoas trabalhando. Uau! São pessoas da empresa do Rock in Rio. imagina só 25 mil pessoas só no staff. Sim, mas aí é aquela coisa, não é da empresa Rock in Rio. Eu entendi, mas é o que gera, né? Vem da segurança, vem dos partners, vem da própria empresa, vem de quem trabalhou na obra, enfim, é uma coisa gigante mesmo. Em Lisboa, costumam ser 80, 85 por noite e a gente estava no Parque da Bela Vista que era lindo, 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 que era uma colina em grama. Então, lembra muito no Brasil o nosso Parque da Quinta da Boa Vista. Sim. Só que a Quinta tem os lagos, né? O Parque da Bela Vista aqui não tem os lagos, mas tem a grama que sobe. Então, o palco ficava lá embaixo, mais longe, mas cada vez que você subia, você tem uma visão melhor, sabe? Uma coisa de família, bonito, bonito de ver. agora, como ele cresceu muito e mais empresas querem se participar como parceiros do rock, a gente saiu para o Parque Tejo, onde foi a jornada com o Papa e aí é outra dinâmica, é outra topografia do terreno. Eu adorei como funcionou, inclusive para chegar. Funcionou divinamente. Eu fui esse ano, convite dela, e foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na vida mesmo. Há muitos anos, eu já fui no Rock in Rio, acho que foi em 2011, aquela foto que eu te mandei. Não sei se 2011, eu sou ruim com data, muito tempo atrás, e eu fiquei maravilhado esse ano em ver a estrutura, como funcionou bem, e a proposta que teve para todo mundo chegar através dos transportes exclusivos. Isso sempre foi. Muito maravilhoso. Isso sempre foi. Aí tem sempre aquele cara teimoso que acha que pode ir de carro, que vai conseguir, vai dar um jeitinho, no início, sempre o primeiro dia é problema com o pessoal dos carros de Uber e Bolt, porque eles querem levar o cliente, querem ficar lá esperando para precisar voltar, e engarrafa, mas sempre no segundo, terceiro dia, aquilo começa a fluir, e funciona. O primeiro dia sempre é desafiante no Brasil, aqui, funciona muito bem. E me diz uma coisa, você conheceu muita gente ao longo desses anos, quem foram os mais queridos, as pessoas que você falou assim, pô, foi legal. Claro, a gente conhece gente de todo dia, eu estou falando assim, desses artistas, quem que te chamou atenção, que você criou amizade, ou que teve um carinho especial, ou que você fala, pô, esse aí foi legal, valeu, entendeu? Trouxe uma riqueza diferente para o processo. Olha, eu tenho pouca relação, verdadeiramente, com as bandas de rock, mais a contar coisas. Por exemplo, o Scorpions foi ao primeiro e eles gentilmente mandaram produzir uma guitarra, mas uma guitarra na forma da marca do rock, que, aliás, tem uma aqui. Ah, que linda. Essa é a guitarra, a famosa guitarra. É, a guitarra do rock que eu ganhei dos meus filhos esse ano, como comemoração dos 40 anos. Então, essa é a guitarra do rock. Eles fizeram uma guitarra nesse formato, da Gibson, que é uma marca conhecidíssima, toda pintada, toda verde, pintada com as bandeiras do Brasil. Ah, que linda. Então, é uma guitarra icônica, ela está na casa lá do Roberto e o Scorpions foi gentil, me lembro disso. Outra coisa bonita do primeiro foi o James Taylor, que, quando a gente foi conversar com ele, ele disse assim, mas por que vocês querem que eu vá? Eu estou fora do Brasil. Bom, o Brasil tinha cobra, macaco na rua, capital da Argentina, aquelas coisas. É, aquelas coisas. 40 anos atrás. E ela disse assim, mas por que você quer que eu vá? Eu estou três anos fora do palco, mas no Brasil você é sucesso absoluto. Você é o James Taylor. E ele demorou a acreditar. Quando ele concordou, no primeiro show dele, ainda não chovia. ele estava no palco sozinho, como sempre, ele cantava, e nós estávamos nos bastidores ali do lado, quase que apoiando ele. Não, vai, vai que vai dar certo. Quando ele começou a cantar, ele cantou uma porção de coisas, quando ele cantou You Got A Friend, a plateia... Ah, eu amo essa música. Essa plateia de 100 mil pessoas cantou na capela. ele parou de tocar e ele olhava para o lado, não, mas ele olhava para o lado e falava assim. Como isso? Como é que eles sabem? Mas uma coisa é verdade, isso já foi dito por vários artistas. O Brasil leva um público que nenhum outro lugar do mundo leva. Não, é a melhor plateia. Não, e número também, inclusive? Não, número e atitude. Porque às vezes você vê em outros shows, em outros países, as pessoas batem palmas assim, batem palmas assim, dança assim, dança assim. ele grita, ele canta, ele sabe as letras, ele conhece. Os caras ficam chocados, porque eu lembro, no Rock in Rio que eu fui, teve o show do... Red Hot Chili Peppers. Sim. E eu lembro que uma hora aconteceu isso, que você falou, todo mundo começou a cantar uma música. O cara para. E ele para. E eu lembro da cara dele no telão do vocalista, que eu nunca lembro não. É muito legal. Ele parado, olhando para a banda, do tipo assim, o que está acontecendo? e todo mundo cantando, eles não acreditavam naquilo. Era uma energia. Eu imagino para o artista a energia que vem dessas 100 mil pessoas. Eles sempre comentam que a plateia brasileira é a mais acolhedora, é a mais participativa. Isso acontece com qualquer nível de show, não é só a banda do rock. Então o James ficou muito grato pela experiência. E depois aconteceu uma outra coisa também durante o show e apareceu uma lua cheia. Quer dizer, a lua apareceu sobre o rock, e ele cantava e olhava e fazia quase que uma bênção para ele. Ele tocava, ele parava de tocar e fazia assim, olhava para a gente. Essa plateia e essa lua, olha o presente que eu estou ganhando. O presente foi para ele. Foi muito incrível. Outro que ficou muito perto de mim, nosso, na época, foi o George Benson. que é um querido, um querido, gente fácil. De uma das minhas bandas favoritas. E olha, tem outra coisa, a gente antes do rock tinha tido essas experiências que eu já falei, todos eles ficaram amigos. Todos eles iam jantar lá em casa e assim, amigo, amigo mesmo, sabe? Rúlio, a gente ia para a casa dele em Miami. Rúlio e Glécias. É, desculpa. Outra passagem, outro rock, acho que foi no segundo, o George Michael. George Michael. É isso. Ele estava hospedado num hotel em Panema, Copacabana, sei lá, e ele pediu para a piscina, em janeiro, e ele dizia, mas eu não consigo ir para a piscina porque fica todo mundo me olhando. Ele achou? Ele nem tentou. Aí o Roberto disse, mas tem piscina na minha casa, você pode ir para a piscina lá em casa. Então, as crianças estavam de férias, eu tirava todo mundo de casa, o Roberto ia trabalhar, eu ficava escondida, ele ia todo dia lá para casa com os amigos dele, as empregadas nunca souberam quem era. Não sabia nem quem era. Mesmo quando iam jantar em casa pessoas altas políticas, presidentes, ministros, as empregadas nunca sabiam quem iam jantar. E eu ficava e eu dizia para elas, serve primeiro aquele ali que está com aquele short vermelho. No outro dia, serve primeiro, é para servir primeiro ele. E ele tinha uma coisa, só podia comer fruta, água mineral, não sei o que, então ia tudo para ali, ele ficava com os amigos, quando eles saíam, é que aí a vida voltava ou não. A criançada voltava. Para poder dar essa liberdade, esse conforto. Então foram situações de muita alegria, muito reconhecimento deles, muita gratidão sempre deles pela qualidade do profissionalismo apresentado, do acolhimento, das instalações, do cuidado. Tem sempre alguém que é a babá daquele artista, então vai pegar no aeroporto, fica atento a tudo que a pessoa precisa. É um trabalho muito profissional e eu acredito que, por esse cuidado, e outra coisa importante, o Rock in Rio sempre nasceu, ou melhor, nasceu com o propósito de usar a música como elemento de paz. já há 40 anos atrás. Isso é muito importante. E a música é apátrida, você dança uma zumba, você dança uma gafieira, você dança uma valsa, não interessa quem foi que fez, aquilo é bom, aquilo une, aquilo, ao invés de separar, você não sabe dançar, você não é da Áustria, eu sou, enfim, é uma coisa que junta. Então, a música foi usada como elemento de paz sempre. Então, o propósito de união, o propósito de paz, o propósito de fazer o bem pelo próximo, sempre foi o propósito do Rock in Rio. E ele se manteve nesse propósito. Então, o Rock in Rio cresceu não só pelo profissionalismo dele, ele cresceu também por ter mantido o propósito dele. O Rock in Rio, normalmente, em todos os eventos, não tem briga. Vão crianças, vão senhorinhas, as pessoas pedem desculpa, passam, dão licença, fica todo mundo no amor. O clima é bom, né? O clima é favorável, a harmonia. O Rock in Rio, desde 2018, tem uma pegada de carbono zero, ele é zero, zero, zero. Ele hoje em dia tem ISO 20.121, ele hoje em dia trabalha com a ação da cidadania no Rio, com o Daniel Souza, que é filho do Betinho, que é um grande querido amigo do Daniel, trabalha pela fome na periferia, com a ação da cidadania. que ele trabalha também com gerando falcões, que também é o empoderamento da periferia, gerando talentos, provocando talentos que não teriam espaço para aparecer. Então, ele tem uma ação e uma presença social muito importantes. A gente já plantou mais de 7 milhões de árvores cada hora no lugar, aqui na Tapava dos Mafra, na Amazônia. Ele tem, por exemplo, cada ano eles escolhem um determinado propósito. Então, por exemplo, houve um ano em que a gente fazia... E eu falo tudo no plural, mesmo quando eu já não estava lá, porque eu estou muito perto da família e perto dos filhos. Então, são informações que chegam para mim, apesar de eu não trabalhar lá, não fazer parte mais. Agora, sou visita, o que é ótimo. Agora vai para curtir, como a gente curtiu muito esse ano. É uma maravilha, eu gosto da minha credencial, tudo como eu mereço, está ótimo. Então, houve um ano em que o Rock in Rio trabalhou para levar alunos para o ensino supletivo. Ele não tinha conseguido terminar. Foram 3.500 alunos que terminaram o supletivo recebendo pelo Rock in Rio. depois, uma época que era inserção digital. Aí compramos, sei lá, não sei quantos mil computadores para doar para as escolas, tudo lá. Aí, o outro ano foi para instalar salas de música nas comunidades. Aí, nós pedimos aos artistas que já tinham participado, recebemos em torno de 1.200, 1.300 instrumentos para poder então dividir. E antes de dividir, o Vicky Muniz fez uma guitarra do Rock com o mundo, com a marca, só com aqueles instrumentos que a gente tinha recebido. aí fez um quadro gigante, ele é enorme, assim, deve ter dois por dois, ou um e meio por um e meio quadrado, de um para o Roberto, um para o Rodolfo, um para o Roberto, mas com os instrumentos, com o desenho da guitarra, com o mundo redondo e com a guitarra no meio, o show, o show. Então, a gente tem muita coisa para contar, né? O Rock está muito bem. É de fato uma história muito rica, muito extensa, a gente poderia ficar aqui horas porque as histórias são lindas. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu realizar esse bate-papo. Demorou, né? Demorou. Demorou, mas saiu. E, ó, hoje a gente fez o contrário, apesar do livro ser do Rock e a Compostela, hoje a gente fez de Compostela o Rock. Isso, isso. Não é verdade? Aí está mais parecido comigo, isso é bom. Está mais a cara dela. Ela, você não vai ficar me perguntando só de Rock, não. Eu quero falar de Compostela. Vamos falar de Compostela. O Compostela é um vício. Quando eu quero tirar férias, eu vou para lá me cansar no caminho. Então, é tão bom para mim que as minhas férias são lá sempre. Ó, muito obrigado, Obrigada a você. Mesmo, é sempre, eu sempre falo aqui que é uma honra porque cada pessoa que eu entrevisto, o presente é para mim porque, ter essa troca, poder ouvir, poder conversar, todo mundo que já passou aqui pelo programa tem algo a acrescentar, algo a contar, algo a dizer. É uma história de vida única e peculiar. e eu sou muito grata porque a gente se dá a conhecer. É fácil a conversa porque você é bom de conversa, né? E a gente tem um carinho muito, muito bom. Então, a gente trabalha bem junto. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser comprar o livro. Instagram. Vou deixar o Instagram da Maria Alice. Do livro. segue a gente, vai lá, compra o livro. O livro é lindíssimo, como vocês já viram aí que eu mostrei para vocês um pouquinho. E até o próximo rolê de hoje. Um beijo e tchau. Obrigado. Mua!